Eu sou noronhense, nasci aqui na ilha, estou com 43 anos de idade. O dia de hoje está sendo magnífico aqui para Fernando Noronha e todos os moradores, principalmente para os pescadores da ilha, na representação aqui do nosso amigo Orlando, que é o presidente da Polônia dos pescadores. Antigamente o pescador era um derói, um cara que era ferro, um cara do mar, aquele cara bonzão, hoje nós somos bandidos. Nós somos tratados como bandidos. Ministro, eu quero dizer para o senhor que como morador daqui da ilha, está nascido, essa notícia que o senhor trouxe da liberação da sardinha, pelo menos em dois ou três dias na semana aqui para os pescadores, num horário definido, claro, cumprindo as regras que o parque for determinar. Então, queria dizer também para o senhor que seja bem-vindo à Noronha. O povo de Noronha recebe o senhor de braços abertos, principalmente com essa notícia que o senhor está trazendo aqui para a classe de pescadores e que nunca na história aqui de Noronha a gente recebeu uma visita de um ministro de meio ambiente que trouxesse coisas positivas para os pescadores. E tenho certeza mais que com essa sua visita, os leques vão se abrir mais ainda para que tragam coisas boas para Noronha. Então, quero agradecer novamente e parabéns. Maravilha!